O projeto de lei que quer aumentar o número de vereadores continua tramitando na Câmara de Ribeirão. Segundo a lei orgânica, o prazo para votação está praticamente esgotado. Enquanto isso, o parlamentar provoca entidades e sugere número mínimo de cadeiras. Você sabe quantos vereadores serão eleitos em Ribeirão Preto nas eleições do ano que vem? Até agora, ninguém tem essa resposta. Isso porque continua tramitando na Câmara o projeto, que prevê o aumento de 22 para 27 parlamentares. Em tese, a lei orgânica do município determina que a alteração no número de vereadores deve ser feita até um ano antes das eleições municipais. Ou seja, o prazo para votação está praticamente esgotado. Desde que deu entrada na casa no ano passado, o projeto vem sendo duramente criticado pela população e por entidades da sociedade civil. Aumentar o número de vereadores não implica necessariamente em aumento de representatividade. Não é o número de vereadores que diz a representatividade para os eleitores. Se a população for ouvida quanto a isso, vai se posicionar no sentido de não ser necessário esse aumento. Justamente já por não se sentir devidamente representada. Então, mantemos a posição de que um trabalho feito de uma forma mais adequada, com mais atenção ao que, de fato, a população espera dos vereadores que foram eleitos, isso já vai representá-lo suficientemente sem ser necessário o aumento desse custo extra, inclusive, porque vem vereadores, vem assessores, vem novos carros. Então, isso tudo acaba impactando os cofres públicos. Em meio a tudo isso, mais uma polêmica. O vereador André Trindade, um dos autores da matéria que prevê o aumento, fez um pronunciamento nas redes sociais e provocou o movimento ao propor um novo projeto. Segundo ele, se o objetivo é economizar, então a Câmara deve ter apenas nove parlamentares. O impacto de cinco novos vereadores, eles custam, para os cofres públicos, 3 milhões e meio de reais por ano de orçamento da própria Câmara. Isso representa, no orçamento do município, 0,00085 do orçamento. O Ribeirão Preto tem um orçamento de 4,3 bilhões de reais. Se representatividade se faz com 27, economia não se faz com 22, economia se faz com 9, que é o mínimo que a Constituição prevê para os municípios. Sendo assim, eu vou assinar aqui um projeto de nove vereadores para Ribeirão Preto e vou colocar aqui a minha assinatura e preciso de mais sete assinaturas e do apoio das entidades, da sociedade civil, que também acham que a economia é mais importante do que a representatividade. Na realidade, o vereador está fazendo uma jogada de marketing. Primeiro que nunca se defendeu que o número mínimo de vereadores é o ideal, 9. O que se defende, na realidade, é que exista um número que seja razoável, que não seja extrapolado como 27. E, de uma forma geral, as entidades sempre defendem e entendem que o número de 22, que é a atual legislatura, corresponde ao que é necessário para a cidade. A cidade já tem um número de habitantes adequados e esse número me parece adequado. Não é por simplesmente defender economia, é defender efetividade de representação, porque o que nós precisamos é de qualidade, não de quantidade. Isso, para nós, é um absurdo. Nunca foi uma proposta de nenhuma das entidades. A gente preza e bate, sim, que representatividade para uma cidade não é dada através do número. Então, a gente não precisa, necessariamente, ter esse custo de aumento de 22 para 27 ou para 29 para se aumentar a representatividade. É possível que, com os que já são eleitos, a gente tenha uma representatividade em Ribeirão Preto. Agora, diminuir para o número de habitantes que tem em Ribeirão, isso nunca foi pauta de nenhuma das entidades, nenhuma das nossas discussões. Não é o que a gente defende. Na semana passada, foi apresentado, aprovado um projeto, já está em fase de licitação, para a compra de 12 veículos para a Câmara. E hoje, esse pronunciamento no sentido de aprovar um projeto para reduzir para 9 o número de vereadores. Isso demonstra que o projeto, na verdade, é pura demagogia, que é uma retaliação ou uma ironia provocativa à sociedade, no sentido de que somos contrários ao pleiteado por ele próprio, o aumento para o número de 27 vereadores. Segundo as entidades, existe decisão judicial do próprio TSE com entendimento diferente sobre a alteração no número de cadeiras. Ela poderia ser feita até no ano que vem, algo que gera muita insegurança. Já existe uma jurisprudência estabelecida no TSE, que a data limite para a determinação do número de cadeiras de vereadores nas cidades é o final das convenções partidárias. Então, na realidade, até antes de terminar a convenção dos partidos, você tem que fixar o número de cadeiras na Câmara. Então, por exemplo, vamos supor que a convenção dos partidos seja em julho de 2024. Até junho de 2024, você tem que estabelecer esse número. Não há certeza que em algum momento esse projeto não volte como pauta para ser votado. E tendo o histórico da Câmara, como isso já foi feito outras vezes, a gente se sente realmente inseguro pela ausência de transparência, por essa ação de agir tudo nas pressas, próximos a feriados, e a gente não ter muito tempo para se articular e se manifestar. Os atuais vereadores já aprovaram reajuste de 50% nos subsídios dos agentes políticos, além de empréstimos e repasses milionários dos cofres públicos e até compra de carro novo. Caso seja aprovado, o aumento de cinco cadeiras pode ampliar em 4 milhões de reais os gastos anuais da Casa de Leis. É interessante que eles trabalhem para aquilo que o povo deseja. E me parece que nesse momento o povo não está interessado em aumento do número de vereadores, aumento do número de cadeiras, mais gastos na parte da Câmara Municipal. Então é preciso que eles ouçam mais os seus eleitores. Por isso que a representatividade pode ser exercida pelo número atual. Você não precisa aumentar. A vida do vereador é facilitada por todas essas compras que eles vêm realizando. Quando se elege um representante é para que ele te ouça. Então se for para não ouvir e fazer atropelado da forma que está, tanto é que se foi feito às pressas algumas dessas votações, justamente porque se a população que os elegeu fosse ouvida, seria ela mesma contrária. A justificativa do projeto para aumentar o número de parlamentares é de que a representatividade da população seria ainda maior na Câmara de Ribeirão Preto. O problema é que a sociedade, que é justamente quem paga essa conta, já não tem visto muitos resultados no trabalho dos 22 vereadores que ocupam as cadeiras atualmente. Basta uma rápida pesquisa para ver que a opinião popular não quer mais políticos. Teria que melhorar a qualidade do que aumentar a quantidade. Pelo que a gente vê pela cidade, que tem que ser feito ainda, tem que melhorar muito. Principalmente nas redondezas, porque você parte pelo centro ou você parte para a zona sul, você vê uma estrutura muito melhor do que nos outros setores. Então acho que não está representado, não. Aumentar o número de vereador para quê? Se ele não se faz nasda por nós, que somos pobres. Na época de voto, ele desaparece na porta. Depois, ela desaparece. A Arrunda faz alguma coisinha para a população, mas a maioria não faz nada. Só faz para o bolso deles. Eu acho que não há necessidade. Eu acho que o que já tem é necessário que faça mais pela população, né? O trabalho em si precisa melhorar. Não precisa, porque se eu estivesse na casa, estivesse trabalhando, não precisaria de mais, não. Ajuda até a diminuir, né? Porque tem tanto e não faz o que precisa fazer na cidade, né? Porque promete muita coisa e depois quando ganha, tchau, né? E não precisa de muito. Um pouco, querendo ajudar a cidade fazendo as coisas, já está bom. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. E conosco, para repercutir todo esse cenário, está José Rita Moreira, ele que é consultor econômico. José Rita, já vou fazendo aqui a primeira pergunta para você, porque dá para levar a sério essa proposta que surgiu ontem de apenas nove parlamentares para Ribeirão? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É claro que não dá para levar a sério da maneira como foi colocada, mas de repente até pode ser, né? Um pleito aí, fazer uma pesquisa, de repente até é possível, isso acho difícil, mas não da maneira como está colocado, né, André? Rapidamente eu fiz uma pesquisa hoje em municípios aí na faixa de 700, 750 mil habitantes para ver quantos vereadores tem nesses municípios. E eu descobri o seguinte, que Sorocaba, por exemplo, que é bem maior que Ribeirão, tem 20. Osasco, 21, Santo André, 21, São José dos Campos, 21. E São José do Rio Preto, que é um pouco menor, tem 20. Ou seja, estamos equalitários, estamos dentro da normalidade e os 22 que nós temos, na minha opinião, são suficientes. O vereador disse aí que as entidades precisam decidir se preferem economia ou representatividade. E aí eu pergunto para você, existe realmente na cabeça das entidades, da população, essa disputa? É preciso gastar muito para que a Câmara funcione bem? André, eu entendo que é um equilíbrio entre produtividade, resultados, benefícios para a população com economia de gastos. Eu acho que tem que ver esse equilíbrio, sim. E não é bem isso que nós estamos vendo, né? É claro que nós temos vereadores aí que são importantes, são entusiasmados, que contribuem, que são comprometidos, e outros nem tanto, né? Então, sem querer nominar aqui. Mas, no fundo, esse equilíbrio é fundamental. O que nós precisamos é disso. A população tem que se sentir atendida pela Câmara, tem que se sentir amparada, as suas reivindicações atendidas, para aí sim abrir uma discussão de uma possível ampliação ou não. Nesse momento, é totalmente inoportuno, André. E aí o vereador faz até uma conta, né? Que às vezes para a população é difícil, mas ele fala que do orçamento de Ribeirão é 0,00 alguma coisa lá. Mas se você pega esses 4 milhões a mais, aumentando o número de cadeiras, né? Você vê que dividindo dá para pagar 174 aposentados com salário mínimo, isso o ano todo, contando até 13º, aí a conta fica mais fácil para quem está em casa. E aí eu já vou para a próxima pergunta aqui, Zé, porque essa proposta está uma queda de braço, né? Está faltando o que, então? Coragem, vontade política para, por fim, toda essa situação? André, na minha opinião, esse assunto já estava encerrado, né? Agora que, como estamos no limite aí da aprovação para poder valer o ano que vem, ele voltou à tona, é claro, não de uma maneira tão transparente quanto deveria ser, mas fundamentalmente o que eu vejo é isso, é inoportuno, o momento do país também não permite, está todo mundo em dificuldades, a inadimplência está alta, a economia está tentando se reerguer aí com todas as dificuldades, então não é hora de falar em que seja o mínimo gasto possível, não é hora de falar em gastos, é hora de falar em vestir a camisa e mergulhar, trazer resultados, dar visibilidade do que a Câmara está fazendo para a população, para aí sim ela ganhar essa notoriedade e poder abrir uma discussão, André. E já que você tocou nesse assunto de gastos, Zé, os atuais vereadores já aprovaram reajuste nos subsídios, empréstimos, repasses milionários dos cofres públicos e agora, mais recentemente, até a compra de uma frota nova de carros. Essa casa precisa renovar suas prioridades. Então, André, eu acho que, por exemplo, na questão dos carros, poderia ter um conceito de iniciativa privada, e são 22 vereadores, sei lá, coloca 10 carros à disposição, esses carros podem ser agendados para utilizar no horário de expediente, com motorista, tudo certinho. Então, veja a necessidade, efetivamente, de cada um ter o seu carro, nesse momento, tá? É uma forma de economia também. E eu não sei se essa compra foi feita por leasing ou financiamento, como é que foi feito isso aí, tá? Que é outro conceito também, que poderia reduzir o preço, que nesse momento aí se fala em nove, que é para complementar a frota atual. E eu questiono isso também, André. José Rita Moreira, consultor econômico, agradeço muito a sua presença aqui no Jornada Clube e desejo um ótimo fim de semana para você, José. Muito obrigado, André. Forte abraço a você. Até mais.